A Marginal do Rio Kwanza, em Calumbo, é uma referência turística em Viana, município que está a despontar para o desenvolvimento no setor da hotelaria e turismo. Um local com tradição nos sabores e na crença. Aqui, ao final de semana, 4 a 7 mil turistas são atraídos pela beleza natural da zona e pelo peixe grelhado que, acompanhado com o tradicional maruvo, fazem as delícias de quem escolhe a Marginal de Calumbo para o lazer. O número de turistas é satisfatório, porque nós temos uma área, que é a área da Comunidade de Calumbo, e banhado pelo Rio Kwanza, que realmente, aos fins de semana, nós recebemos aí acima de 4 a 7 mil turistas. Mais para o centro do município de Viana estão outras atrações, desde restaurantes, hotéis, aldeamentos turísticos e demais serviços e infraestruturas que conferem qualidade e dinâmica ao setor turístico-hoteleiro. A nível do município de Viana, faz-se um bom turismo. Nós, em Viana, temos cerca de nove hotéis, temos 49 hospedarias, temos aldeamento turístico-hoteleiro, temos 90 restaurantes, temos 37 seneque-bar, temos 11 botequins, temos 41 lachonetes e uma boate controlada. Para dizer que a nível do município come-se bem, faz-se bem as compras e também dorme-se bem, tendo em conta os equipamentos turísticos e hoteleiros que nós temos a nível do município de Viana. A gastronomia nacional e internacional tem expressão nos restaurantes da zona. Aqui, o imperativo é estar à altura do gosto dos clientes. Temos a pastaria, temos o restaurante e temos a esplanada, também é conforto, realmente. E o cliente realmente sente-se bem à vontade de ficar no terraço. O terraço realmente conhece bem os seus clientes e, uma vez percebendo bem os seus clientes, faz o máximo possível para agradar os seus clientes. A nossa gastronomia é bem variada, temos a gastronomia nacional, que é a comida angolana, temos a comida brasileira e a portuguesa. E se você chegar aqui e falar, não quero nada disso, seu Soares, vamos fazer, eu quero comer uma comida diferente. E você, se a sugestão, o Maioral faz. É essa a diferença do Maioral, é a grandeza em atender bem o cliente. O município já oferece bons restaurantes. Já oferece. Tem bom atendimento, é um restaurante que sabe fazer as boas comidas, como dizem na gira. É um restaurante que as pessoas sabem atender muito bem. Além disso, é um restaurante chique. O que é que você, o que é que lhe atrai? O que é que você procura nos restaurantes? O que me atrai nos restaurantes, uma das coisas, é o atendimento. Uma das coisas é o atendimento, a boa alimentação. O número de camas e quartos também cresce em Viana. Hoje, são mais de 775 jovens que trabalham para dinamizar o setor turístico-hoteleiro no município, que além de hotéis e restaurantes, tem atraído atenção para os seus traços culturais e a musicalidade da sua gente. Obrigado. 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 Obrigado.